Fala pessoal, beleza? Eu sou o Zant, tô aqui com o meu amigo Nathan e hoje a gente tá aqui com 10 mods aí em saunas pro Bedrock que você já pode jogar, né velho? Exatamente! Então ó, pra gente não ficar demorando muito, eu quero pedir pra que tu curta o vídeo, compartilhe pra que ele chegue a mais pessoas com os teus amigos aí da Bedrock, do Minecraft PE, Pocket Edition. Qual que é esse addon aqui, cara? Cara, esse aí é o Mount Creatures. Um addon que adiciona criaturas pra você montar aí. E são as criaturas mais doidas possíveis, como a galera já tá vendo, né? Lembra o Mythic Mountain do Fabric, não lembra? É verdade. E lembra um outro addon também que a gente já mostrou. O que é mais de montaria que a gente tem aí? Galinhas. Isso, cara. Uma galinha? Não é uma cocatriz isso aqui? Não sei o que que é isso, velho. Sei lá, cara. É um magic bird que tá falando. Eu pego, é. Acho que é só isso. Ô, louco. O ursão, velho. Ah, eu dei valor. Você imagina se montar um ursão desse aqui, filho. Caraca, dá pra tu botar armadura no urso. Ah, procura a armadura do urso aí que eu quero ver isso agora. Mas como é que eu domo o urso? Aí não fala, não? Doma ele com galinha. Agora você é meu. Ô, louco. Aí, caraca, maluco. É disso que eu tô falando, velho. Deixa eu descer aqui. Olha isso, velho. Olha lá, olha isso, cara. Olha o chip dele, filho. Olha isso, cara. Pô, esse aqui tá muito maneiro, velho. Olha isso, cara. Isso tá maneiro demais. Ele tá falando aqui que dá pra fazer batalha com os amigos. De bicho? Sinestro, é. Pegar aí um Pegasus e sair porrada com o urso, velho. Essa lista aqui já tá valendo a pena porque eu nunca vi um urso desse no Java, hein? Ô, louco. Já começou botando lenha na fogueira já? Já comecei botando lenha na fogueira. A gente vem aqui, critica a beça Badrock, mas na hora de criticar o Java a gente tem que criticar também. Pelo cromod tem um urso igual esse aqui, por favor aí, pessoal do Java. Exatamente. Igualzinho, pode copiar. É, copia o urso. Igual se copia o Java, vocês podem copiar também o Aldon deles, pô. Não pode? Acho que pode, né? Justo. Pode, claro, deve. Um abraço. Vambora. Vambora. E, mano, se liga aqui, velho. Esse aqui é o mod Mystic Weapons. Você vai adicionar aí, ó. Mod não, você é Ado. É o Ado Mystic Weapons. Que vai adicionar o quê? Itens. Mystic Weapons. Itens místicos. Como aqui, ó. Espada de fogo. Ai, nossa. Ô, louco. Pareceu. Ó, varinha. Se liga, ó. Se liga, ó. Se liga, ó. Sai daí de baixo, Creeper. Toma. Eita, ô, louco. Fogo, toma. Fogo também. Bora, congela. Caraca. Será que ele congela isso aqui? Pareceu. Acho que não, velho. Não, mas ele ficou com o Freezer. Ele ficou com o Freezer, pô. Estava saindo fumaça dele. Estourei ele, pô. Então, já pega uma varinha aí que invocava um monte de bicho. Varinha do Necromancer, olha lá. Cheio de fantasmas. Cheio de caveiras para me ajudar a liquidar os outros. Ah, isso aí é varinha do mal. Tem aqui, ó. Várias espadas aqui, ó. Muito bem feitas, né? Essa espada de fogo é muito maneira, cara. Bem gote, Game of Thrones. Temos também, ó, muitas armaduras aqui, ó. Para todos os tipos, né? Gelo, fogo, escuridão, terra. São os elementos aí da natureza, né? E vão dar atributos aí da natureza. A de fogo te dá resistência ao fogo. A de água, você pode respirar debaixo da água. Então, ó, caso você queira jogar, pega a página aí, velho. Aqui são várias varinhas aqui, vários itens aí diferentes, né? Para você poder aprender como é que funciona, né? E vamos embora. E o nosso próximo Adam da lista é a Dark Age Bizarre Adam, que adiciona vários mobs, bosses e mini-bosses com suas dungeons. Eita, velho. É, cara, tô falando aí. Isso aí é Nagars. Ela espalda numa dungeon no meio da floresta. É um boss que o Adam adiciona. Olha que doideira. Olha aí, essa aí é a praga. Onde ela chega, ela vai deixando praga pelo caminho, ó lá. Esse aqui é o mais que ele é focado em mob, né, velho? Olha lá. Olha isso, velho. Exatamente. Ô, louco, ó. Calamidade. Ai. Esse aí é o boss final. Meu Deus. Não se spawna o boss final no meio do vídeo, cara. Meu Deus. Valeu, rapaziada. Falheceu. Nossa, nunca mais uso ele, velho. Tem a mágica que a gente tem aí. Panda de jade. Mostra o panda. Olha que maneiro. Olha. Muito RPG, né, velho? Demais, demais. RPG japonês aí. Olha a Rainha Aranha. Sala da Vida Kids aqui. Eu tô falando que esse mod parece... Você sabe o que ele parece. Quem jogou sabe o que isso parece. Quem jogou sabe. Com o D terminam com o Souls. A porrada é quebrando. Devorador. Esse aqui já foi? Nossa. É o Demogorgon, velho. Mas é muito bem feito ela, velho. Olha como é que eles batem. E perdeu. É surpreendente. É surpreendentemente bem feito. Senhor dos túmulos, ó. Sem sacanagem. Ô, louco. Também eu conheço isso aqui de algum lugar também, velho. De onde que veio isso aqui, pode me falar, velho? Isso aí, isso aí. Começa com o Blunt e termina com o Borne. Ei, ei, ei. Calma aí. Olha a praga, velho. Acabou o Carpa Demon. Você não percebeu? Eu não tinha percebido. Eu não percebi agora. Que isso, velho. É igualzinho o Carpa Demon. Não tem nem como, velho. Ah, é por isso que o mod é bom, então, pô. Acho que tudo vem de lá, então, né, cara? O cara meteu o Carpa Demon, meteu aqui, lag. Mais um addon aí. Mais um addon que copia Dark Souls. Por isso que é bom. Carrasco. Sentinela. Ah, não, velho. Não, não. Igualzinho. Até ele batendo é igual, velho. Olha isso. Tá, esse aqui é, de fato, o Dark Souls Craft, cara. De fato. Dark Souls Craft do Minecraft Bedrock. Não, mas esse aqui os caras copiam até os mobs, velho. Não poderia ficar de fora dessa lista. Não, não poderia não. Tá aí na internet pra copiar, pô. Ih, rapaz. Ih, já tá dando... Mal entrei aqui no mundo, já tá tendo... Meu Deus, velho zumbi. Meu Deus. Caraca, caô. Isso aqui, velho. Ele transformou a ovelha. É, olha lá. Ovelha zumbi, velho. Caraca. Você vai deixar o cara morrer? Eu vou. Qual é o nome desse addon aqui mesmo? Eu esqueci. Esse aí é o True Survival. É um addon aí que vai transformar o jogo aí num jogo de zumbi, né, velho. Não de maneira muito complexa, mas vai adicionar aí os zumbis insanos que devoram qualquer coisa que vem pra frente, né, velho. Exatamente. Aí tem zumbi que caminha, que corre. Tem zumbi que se arrasta. Olha lá, velho. Aqui, ó. Tem várias paradas. Esse daqui vão dar mal dano, com certeza, né. E aí tem vários sobreviventes que spawnam pelo mapa que podem virar zumbi, né. É igual o que aconteceu aqui, né, como você viu, cara. Como a gente viu. É, o assassinato. Olha lá, olha lá, olha lá, porrada. Mataram o zumbi. Caraca, o Joel, mané. Vou matar o Joel. Vai morrer todo mundo, porque eles são burros, pô. Como é que vai tancar tudo isso de zumbi, cara? Aqui, ó. Aqui eu tô numa plataforma de petróleo, né. Ele mata o padre? Por que não mata o padre, velho? É, porque o padre tem a Bíblia Sagrada, rapaz. O padre tá imbuído com o poder do Senhor, rapaz. O poder dos Cristos. Ele foge. Então quer dizer que o zumbi é do diabo mesmo, né, velho? Se a gente tiver a Bíblia no inventário, a gente espanta zumbi também. Seria interessante. Sai, eu tenho poder, eu tenho poder, eu tenho poder. Eu tenho poder. Não. Aqui não funciona muito bem. Só com o padre, o padre é treinado nos artes do Senhor. Não, não é só com o padre, não. Porque você tem que se converter. Como é que eu faço pra isso acontecer? Faleci. Morreu. E a gente me converter, vou pro inferno. Olha só. Adiciona rato, adiciona arma, cara. Pega as armas aí pra gente ver. Pronto. Ô, louco. Toma. Toma. Olha ele caindo, velho. Caraca, maneiro, hein. E o Corvo tá comendo os rejeitos dele, não acredito. Corvo, você é maluco. Você vai virar zumbi, Corvo. Não. Vou te salvar. Aí. Salvou ele assim? Eu te parabéns. Caraca. Pô, esse deseado é muito melhor do que eu imaginava, filho. Você adiciona uma panela, uma fritadeira. Ah, aqui, ó. Panela aqui, ó. Tem colete, tem colete também. Pô, é bem completo, né, velho? Tem a cura. Então posso curar eles? Eita. Ou ele se torna curado, ou não tem efeito. Olha aí, rapaz. Curei, curei, curei. Esse som aqui é do Bell 2, tá? É do Call of Duty esse som aí. Esse Adam tá de parabéns. Então, cara aqui, ó, pra continuar aqui na era moderna. Trouxe aqui mais um de guerra, que é o Morningstar. Barra, Warpack. E olha aqui, velho. Essas armas aqui, que loucas, velho. Olha isso. Ó. Ô, louco, olha. Vamos marcar, ó. Shift, você mira, tá ligado? Você vai agachar sem a pessoa poder mirar, entendeu? Pô, esse deseado aí tá profissional, filho. Tá piquijava, não tá? Piquijava. Ah, qual é? Faleceu. Mano, aqui, tem muita coisa aqui, velho. E aqui, ó. A defusa aqui, ó. Pra defusa ser quatro, pô. Snipers aqui, ó. A Dragon 1. Como é que é? A Dragon 9. Ou uma 12. Isso aqui é interessante, velho. Isso aqui é interessante. Você conhece esse barulho aqui? Conheço. Já ouvi muito esse barulho na vida. Como é que mira? Ó. Mira, elezinha tá igual aquele mod lá do Java, qual o nome? É o Modern Warfare, né? E, ó. Você pode misturar com o mod zumbi que a gente acabou de mostrar e vai ficar perfeito, né? Porque as armas lá não são tão boas quanto essa, né? Aê, olha. Aê, ó. O naipe do bagulho, filho. Vambora. Ó o jato, filho. Ah, não, não. Ó, o caminhãozão, filho. O clássico. É isso? É, ó. Vambora. Olha isso aí, rapaz. Olha os antes aí pilotando, filho. É, vambora. Vambora. E a nossa próxima addon da lista é a Ice Warrior Refrigerated Soldiers and Storms, parte 1. Que adiciona aí guerreiros sinistros do gelo. E, caraca. Eita. Olha aquele cara ali com a besta, filho. Você quer chefão ou é, né, velho? A gente quer chefão, né? Tá aparecendo. Ô, louco. É, não é questão necessariamente de chefão. Ele adiciona esses bichos pelo mapa. O chefão que tá dizendo aqui é o Ice Warrior. Esse aqui, né? É, esse aí. Como é que ele se mexe aí, amigo? Não vai, velho. Meu Deus. Quem te matou? Você tem que dar um high click nele. Aí ele se mexe? Enquanto você segura um Ice Warrior Essence. Eita. Ô, louco. Pode vir. Ô, louco. Pode vir. Pode vir. Vem. 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 Pareceu. Sabe o que parece? Não, não sei o que parece, não. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Não sei o que parece, não. Também não quero saber. Não vou falar. Próximo, Adam, é o Forsake Odyssey. E o foco dele, cara, é aqui, ó, deixar as nossas florestas do jogo, né, mais aprimoradas, né? Como se fosse aí, ó, um Ilde Open Date que funciona, né? É, exatamente isso. E, cara, ele adiciona muita coisa. Adiciona mais de 20 novos mobs. Ô, louco. Ó. Mais de 20 novas estruturas. Ó, o que mais que a gente acha aqui, ó? Novos mobs, novas estruturas, novos itens, coisas que não tinham no jogo antes, que agora tem. Novos blocos. Ó. Novas comidas, novas receitas e muito mais. Olha aqui, velho. Que era pra ter um jogo e não veio, porque os caras não quiseram que viesse. Ô, louco, velho. Narseja. Tem, tem Narseja. Ó. Tem cogumelo. Esse aqui parece Dark Souls. Ô, louco, velho. Que que é? É um golem? É um golem de pedra. Acho que é. Tipo do mal. Esse aqui, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é... Estalha do mal. Esse aqui é a Constituição do Brasil. Olha ali, ó. Água viva. Não tem muita coisa, velho. Muito conteúdo, né, cara? Os caras viajaram demais, filho. Muita coisa. Tá doido, velho. Tem esquilo também. Dark Souls. O que mais? Tem vários tipos de esqueleto. Esqueleto guarda e por aí vai. Cadê as novas... As novas casas. Ah, aqui, ó. Uma mansão, ó. Ó, que maneiro. Esse aqui não tinha, não. Tô louco, velho. Não tinha. Como fala na página, cara, né, cara? São várias novas estruturas aí, né, cara? Cara, é muita coisa nova, assim. É tanta coisa... Ah, e por exemplo, essa árvore aí que tu passou aí agora. É aqui, ó. Aí. Esse aqui não tem, né, cara? Não, não tem. São coisas simples que às vezes você não vai nem reparar, mas vão deixar o jogo muito melhor do que ele é. E o próximo, cara, pra fazer alusão ao nosso último vídeo, é o mod, ó. True Backpack, ó. Que beleza. Ó. Opa. Mod não, é a Adam. Isso, é o Adam True Backpack, ó. Se fosse mod, não estaria acontecendo isso. Mas é interessante, é muito boa. Tem que pegar aqui pra gente poder tirar a mochila. Tira. Aí. E eu, ó. A gente pode até pintar ela, se liga, ó. É assim? Ai, rapaz. Olha aí, ó. Pode qualquer cor? Vermelho, eu vou pintar de vermelho. Olha aí, ó. A vermelhinha ficou bonitinha. Você clica aqui, ó. Aí você pode guardar seus mundrango aqui, ó. Aqui no caso, ó, são os itens que vão ficar pra fora dela, tá vendo? Que legal. Isso aí. Ali em cima, tu tem que botar um balde. Bota um balde de lava ali em cima. Ah, olha só. Bem feito, pô. Aí, ó. Ah, é demais, pô. É bem modelado e funciona bem, né, velho? É. Exatamente. É nerfado, porque você só pode abrir ela, ó. Quando você bota no chão. Você não pode abrir ela por aqui, tá ligado? Você tem que pegar esse item aqui, ó. Colocá-la no chão. Aí sim você abre. Pra você não poder, né? Fala que beleza. Fazer 20 mil mochilas. E dá pra você botar a mochila? Dá pra você botar a mochila dentro da mochila? Fala que beleza. Só que vai ser inútil, pô. Porque quando você... Isso aqui você não consegue abrir. Só quando você clicar nela. E ela caiu no chão. Eu não consigo colocar essa agora dentro dessa. Ah, tá. Aí eu não consigo. Elas são entidades, entendeu? Ah, é verdade. Então ele counterou a gente. E o nosso próximo adonarista é o Disciples of the Void, volume 2. Que é um mod incrível aí de aventura e de exploração. E de bosses, principalmente, né? Que adiciona vários bosses novos aí pra gente. Muito loucos. Eita, que porcaria é essa? Rochantria. Veio direto do inferno para a terra. Sei lá. Olha lá. Tá aqui, hein? Eita. Ih, já morreu? É. Ah, acho que eu gosto de... É minha espada super OP. Cara, que espadas são essas que você tá usando? É do bode, velho. Esse aqui é o Eden the Demon. Esse aqui, ó. Tá com ponto de interrogação, velho. Esse over aqui tá meio suspeito. Ah, é o Unknown. Toma, toma. Eita, ele tá com a espada. O que é o Unknown aí? Caraca, você viu? Ele tá com a espada que dá hit kill nos outros bosses, velho. Peraí, deixa eu verificar. Peraí, qual era isso aqui, né? Onde você tancou isso, velho? Fase 2. Qual é? Essa lista inteira aqui tá aparecendo sabe o quê? É... From Software. Mata ele lá, quero ver o que acontece. Vamos ver se ele tem na terceira fase. Vamos ver se é secro. Ah, ele dropou uma espada. Qual espada que ele dropou agora? Deve ser melhor do que essa. Será, velho? Tem mais... Ah, não, tem mais. Tem aqui, ó. Tem mais boss. Eita, que bizarro, velho. Sinistro. Sinistro. Ih, olha aqui. Ele tem um headset, velho. Tô ligado. É o demônio musical, pô. Aí, ó. Esse demônio que te assola, velho. Cuidado, hein. São bizarros, mas são maneiros. Cada um ali, você precisa... Você precisa craftar um item chamado Voidstract 2 e extrair as paradas dele lá pra você conseguir invocar os bosses. Interessante. Isso aqui? Não. Manifesto do Poder. Isso aqui não pode ler. Isso aqui não, velho. Ai, eu li. Mas enfim, mano. Curti muito. Aventura, bosses, isso aí. Vambora. E, cara, o nosso último mod aqui é o mod do Cornoverso da Loucura. Conhece, ó? É o Homem-Aranha, velho. Esse aí é o Spider-Man Into the Craftingverse. Inspirado aí. Então não é o Cornoverso, não, né? Caraca, tu botou a garra do Octopopos... O que é isso, Homem-Aranha? O que é isso, cara? O que ele tá fazendo? Virou a luz a som, Homem-Aranha? O que é que tu tá fazendo isso, cara? Não, porque é pra atacar, velho, ó. Se eu tirar... O que tu tá pousando aí? Ó, se eu tirar, ó, eu ataco a garra, tá vendo, ó? Consegue subir parede sendo Homem-Aranha? Tem que equipar mais uma coisa. É um péssimo Homem-Aranha. Ó. Teia. Tô louco. Vai, Teia. Tô louco. Vai, Teia. Agora sai parede. Se tu não subir parede, tu não é Homem-Aranha, irmão. Só tá usando o equipamento de lançar teia. Não consigo. Sobe parede aí que eu quero ver, cara. Isso é um merda, hein? Por que que ele faz isso, cara? É. Não tem como escalar, não. Ó, mas se eu botar a coisa aqui do Octopompers, eu consigo, ó. 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 Eu tô vendo a galera escalando como Homem-Aranha aqui, cara. Você que é ruim mesmo. Você que tá fazendo alguma coisa errada, velho. Será que o cara vai fazer um mod do Homem-Aranha e não vai botar Homem-Aranha pra escalar a parede? O cara tem que ser muito burro. É, velho. Não consigo. Será que tem que botar o secreto? Se eu colocar aqui a roupa que o Tony Stark me deu aqui, ó. Aí eu consigo, ó. Ah, rapaz. Ó. Tic, 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 tic. Duende verde. Por que que você spawnou 50 duende verde? Não fui eu, fui eu sozinho, velho. Aqui, ó. Esse aqui do Spider-Man 3 é o amigo do Peter. Gwen Stacy. Qual Gwen Stacy é essa? É essa aqui, ó. Ah, tá. Um robô aí. Mais um robô. Ah, olha ele aí, ó. Tá maneiro, pô. Ó. Caraca. Ô, louco. Ele levita. Quem é você? Isso aí é o Homem-Areia da Terra 50 decilete. É sério? Não. Eu não sei. Mas eu acho que é alguma coisa assim. Aí, ó. Doutor Octopopos. Doutor Octopopos. Isso aí, ó. É o Doutor Octopopos dos filmes. Ô, louco. Olha aí, ó. Ó, o Cosmolina. O que mais que tem aí? Homem-Areia. Ah, aí, ó. Do filme também. O Rino. Ah, porrada com medo. Ô, louco. Caraca. Tem móvel, velho. Esse aqui é realmente o cornoverso, velho. Que merda. Eita. Tá bravo. Tá estressado. Tô aqui, eu tô... Tá precisando de uma oração. Ó, o mistério. Esse é o cornoverso mesmo. Esse aí é o cara. Esse aí é o William Default. Esse aí é o cara. Toma. Gostei, tá? Tem muita coisa pra gente poder se divertir aí. Dando soco em vilões, né, cara? E se você quiser ficar ligado no mundo de mods, curiosidades e tutoriais para o Minecraft, se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho. Curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, curte do mesmo jeito. Compartilha o vídeo pra que ele estigue a mais pessoas. E... Vambora. 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 Se inscreva no canal.